O estúdio Fenachim tem a honra de receber o ex-governador Olívio Dutra, que está nos agraciando com a sua visita na 13ª Fenachim. Tudo bem, governador? Eu vi que quando o senhor chegou, logo foi pedindo um bom chimarrão, então eu lhe pergunto, qual a sua relação com o chimarrão e, claro, com a Fenachim? Um bom dia para todos, para todas, e é sempre uma satisfação estar aqui na capital do chimarrão, do Bom Mate, bem servado, e que é símbolo da hospitalidade do povo de Venâncio e do povo gaúcho. E eu sempre me renovo nas minhas tradições e nas minhas esperanças quando venho aqui nessa festa, que é também uma amostra da riqueza, do valor do trabalho, das potencialidades do município de Venâncio Aires e da região. Também encontro muitos amigos aqui, o prefeito, o vice-prefeito, meus companheiros do Partido dos Trabalhadores, as vereanças, as lideranças, as autoridades, mas principalmente a relação direta com o povo aqui, que já na entrada me ofereceram um mate bem cevado, muito saboroso, que a gente sente a seiva da vida e da tradição sempre bem acesa. Então, me sinto muito feliz. Então, tá um ótimo passeio para o senhor na nossa festa. Internautas, todas as nossas entrevistas estão em fenachim.com.br e na nossa fanpage Fenachim 2014.